Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. E quero falar com alegria sobre esse tema. Você conhece? Estão comigo aqui? Vamos lá. Para você da internet também, é uma alegria receber você. Continue ligado conosco, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, para a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Neste momento, a tua igreja se reúne para ouvir a tua voz através da palavra. Que a mensagem de hoje seja um recado do céu para o nosso coração. Que possamos compreender os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Senhor fale poderosamente conosco agora, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Quem aqui se considera alguém entusiasmado? Deixa eu ver. Vixe. Mais ou menos. Quem aqui conhece alguém que é muito entusiasmado? Quem conhece alguém muito entusiasmado? Eita. O que é uma pessoa entusiasmada para você? Alegre? Alguém, como é que é? Ih, não entendi. Não entendi, eu estou surto. Hã? A esperançosa. Nossa, eu estou surto. Esperançosa. Alegre, esperançosa. O que é alguém entusiasmada? É alguém que vibra. Cheio de disposição. É isso ou não? Alguém que tem muita vontade de fazer algo. Alguém entusiasmado. Eu gosto dessa palavra. Pessoas que são entusiasmadas. Eu fui estudar mais sobre essa palavra. Por isso resolvi trazer um sermão sobre entusiasmo. Eu fui olhar no dicionário e a palavra entusiasmo, ela representa mais ou menos isso aqui. De acordo com o dicionário, entusiasmo é um estado de alegria, entusiasmo é um estado de alegria excessiva. É um forte júbilo. Isso é entusiasmo. O que mais? Diz que entusiasmo é grande demonstração de felicidade. Alguém que demonstra grande felicidade é alguém entusiasmado. O que mais? Alguém entusiasmado é uma pessoa que está disposta a enfrentar dificuldades, desafios. Não se deixa abater. Transmite confiança aos demais ao seu redor. O entusiasmo pode, portanto, ser considerado como um estado de espírito otimista. Alguém que é entusiasmado é alguém que acredita que vai dar certo. É ou não é? Não é aquela pessoa que puxa para trás, puxa para frente. Então a minha pergunta é, você é entusiasmado? Ou você quer sair daqui entusiasmado? Você quer ter um 2022 com entusiasmo? Sim ou não? Então eu tenho mais um motivo para você querer sair daqui entusiasmado. Eu fui olhar a origem dessa palavra. E a palavra entusiasmo vem do grego. Você sabe que o português vem do latim, latim vem do grego. Então nós olhamos no grego. E no grego a palavra entusiasmo é exatamente inteus. Qual é a palavra para entusiasmo no grego? Intels. Que literalmente quer dizer em Deus. Alguém entusiasmado nada mais é do que alguém que está o quê? Em Deus. Alguém que está em Deus tem entusiasmo no seu coração. Pastor, mas é tão difícil. Eu não estou querendo dizer que para você ter entusiasmo, você precisa simplesmente ser aquela pessoa que já acorda de bem com a vida. Bom dia sol, bom dia amor. E nem todo mundo é assim, gente. Você sabe que não é assim. Mas alguém entusiasmado é alguém que olha com os olhos de Deus. Porque ele vive em Deus. E para ela, a sua fé te faz enxergar muito além, com muito mais otimismo aquilo que você quer viver. Alguém entusiasmado é alguém que tem o coração com disposição para fazer o que Deus quer. E para viver os sonhos de Deus a cada dia. Decidido. Alguém que toma a sua postura e continua caminhando em frente aos seus objetivos. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em alguém que tem um fervor espiritual. Que adora a Deus com alegria. Que adora o Senhor de todo o coração. Que no seu dia a dia vive uma vida em Deus. Em oração. Tem prazer na leitura da palavra. Que vive umas experiências maravilhosas ao lado do Senhor. Nós acreditamos nisso. Agora, uma pergunta para você. Pessoas que estão em Deus, tem problemas, sim ou não? Tem problemas? Tem, claro. Porque o diabo não joga pedra em árvore que não tem fruta, eu não é? Eu não tenho muitos problemas. Você também. E nós enfrentamos eles a cada dia. Mas qual que é o diferencial de quem tem entusiasmo, de quem está em Deus? O diferencial é o que está na palavra de Deus. Tem um texto que eu gosto muito. E esse texto fala da alegria cristã. E esse texto é lá no livro de Abacuque. E você conhece esse texto? Não é o texto-chave de hoje. Então eu vou ler na tela, depois a gente vai abrir a Bíblia. Mas o texto de Abacuque 3,17 diz assim pra nós. Eu gosto desse texto. Ainda que as figueiras não produzam frutas, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas pra apanhar, nem trigo pra colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem no gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus da minha salvação. Então, eu gosto da versão que diz assim, ainda que aconteça tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, é difícil isso, hein? Quando você vê as coisas dando errado pra você, é difícil se alegrar no Senhor. A nossa primeira característica é se entristecer, é ou não é? É se fechar, é achar que não tem mais jeito, é achar que você tá perdido. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem tem entusiasmo, ela mesmo enfrentando os problemas, ela consegue compreender de que tem alegria em Jesus, porque o nosso mundo não é aqui. E é sobre isso que eu quero gastar os meus minutos finais aqui com vocês. Pra isso, eu separei esse texto, que é uma história muito conhecida da Bíblia. Mas é um personagem que tem dois versículos falando sobre ele. Pouquíssimas orientações sobre esse personagem, mas que apresenta pra nós um ensinamento muito importante. Então, abra comigo, 1ª Crônicas, capítulo 4. 1ª Crônicas, 4. Vou ler com você o verso 9 e o verso 10. Esse texto não tá na tela, então, você vai ter que abrir a sua Bíblia pra acompanhar comigo. 1ª Crônicas. 1ª Crônicas, capítulo 4. Versículo 9 e versículo 10. Aqui fala sobre um personagem. O livro de Crônicas é um daqueles livros que geralmente a gente pula no ano bíblico. Porque não é muito fácil de ler cronologias, né? Genealogias. Pulando, gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei o quê, e a geração de quem. Não é fácil. Mas é um versículo meio perdido no meio dessas genealogias, porque quando o cronista foi colocar o texto, ele começou a citar o nome de algumas pessoas, e quando ele chegou neste nome, ele abriu um parêntese. Sabe quando você tá conversando com alguém que tem muitos filhos, e aí você fala assim, ah, porque tem aquele seu filho, o José, a Maria, a Sebastiana, a Aparecida, e o fulano, e aí quando cita o nome de um, aí fala assim, ah, e esse... Aí abre um parêntese. Porque tinha uma característica especial pra falar deste homem. É um menino diferente, em que a vida dele foi resumida em uma oração. E essa oração, amigos, eu queria que fosse uma oração que nós, da Igreja de Botafogo, fizéssemos este ano. E pra isso precisamos entender mais esta oração. Deixa eu ler o texto com você. Primeira Crônicas 4, 9 e 10. Diz assim, Jabes, qual que é o nome dele? Jabes. Foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? A sua mãe deu pra ele o nome Jabes, dizendo porque com dores o dei à luz. Jabes, então, invocou o nome de Israel, dizendo o que que ele disse? A minha versão diz Ó Quem dera me abençoasses e alargues as minhas fronteiras que esteja comigo o quê? A tua mão e me preserves do mal pra que não me venha nenhuma aflição. Uma oração com quatro pedidos e termina o verso 10 com uma frase e Deus fez o quê? lhe concedeu tudo aquilo que ele tinha pedido. Eu confesso que quando eu li essa história pela primeira vez eu fiquei intrigado com essa oração porque por que que Deus fez questão de deixar claro que foi uma oração completamente atendida por ele? parece uma oração tão simples é ou não é? O que que tinha de diferente nessa oração? Por que que essa oração precisa ser entendida pela nossa vida como um recado e um desejo pra aquilo que nós vamos viver hoje? Pra isso nós primeiro precisamos entender tudo aquilo que Jabes estava vivendo. quando eu fazia esse esse sermão pra adolescente eu chamava o título do meu sermão era era o menino que chamava dor interessante imagina com esse título aqui o menino que chamava dor naquele tempo os nomes tinham muito significado o nome representava muito a maneira como os pais enxergavam os filhos representava muito o caráter daquela família e os nomes ainda eram muito mais fortes porque os nomes eles eram como se fosse quase que um juízo sobre aquela pessoa os nomes que as pessoas recebiam era quase que um juízo sobre alguém por isso que os nomes eles tinham tanto poder tanta diferença aliás vou até fazer um comentário aqui não conto isso muito não mas vou contar pra vocês vocês acreditam olha pra você ver como que é a cabeça de criança vocês acham Rafael um nome bonito ou não? vocês acham bonito? eu acho bonito hoje você acredita que quando eu era criança eu não gostava do meu nome? quem que quando eu era não vou perguntar não tem gente quando é criança não gosta do nome que recebeu é não é? mas eu não gostava olha pra você ver que absurdo mamãe me perdoa tive que contar isso mas quando eu era criança eu não gostava do meu nome e tinha um motivo de eu não gostar do meu nome você tem uma ideia? eu cheguei aí com a minha tia no cartório pra perguntar no cartório se eu podia mudar meu nome quando eu era criança olha isso e adivinha por que que eu não gostava do meu nome? vou explicar eu não gostava do meu nome eu achava Rafael bonito eu só não gostava porque a minha mãe colocou meu nome com PH é Rafael e no lugar do F é PH e eu não gostava olha que absurdo não gostava porque os meus colegas na escola ficavam me zoando né? porque ficava lendo meu nome com P e não com F então Rafael ficava Rafael pra lá e pra cá e eu achava isso um absurdo mas é assim amigo geralmente quando você vê nome que tem muito H W Y é F de pobre pode ter certeza disso porque pobre vai no cartório e pergunta quanto custa cada letra? ah não é de graça então bota a letra aí bota a letra de graça bota a letra minha irmã é Camila com dois L pra que botar dois L no nome? mas não tem que botar dois L porque é de graça a letra é ou não é? não coloca o nome eu acho que minha mãe olhou e falou Rafael mas Rafael é muito simples vamos botar um Rafael mais sofisticado e aí botou um Rafael sofisticado com PH no meio e tal e eu quando era criança eu achava isso diferente tem gente que tem W, Y, H, J não é um monte tudo pra ficar diferente pra ficar tal não sei o que você pode olhar nome de rico como é que é nome de rico? nome de rico é simples Maria é Zairo Mel nome de rico agora Rafael você olha nome de pobre filho de pobre com PH então duas vezes brincadeira agora a grande detalhe é que depois eu cresci eu entendi e é hoje eu acho lindo meu nome quero botar o nome da minha filha de Rafaela se eu tiver minha esposa não quer não quer deixar com PH com PH então vai ficar com o mesmo trauma que eu e dois L no final ainda Rafaela com PH nossa pai aí é demais filho de pobre total Jabes ele recebeu o nome quando ele era criança de aquele que traz dor imagina você tá lá na escola e a professora Maria José aquele que traz dor ele presente o nome sobre ele traria um juízo sobre a sua vida você tem outros exemplos na bíblia de pessoas que tinham nomes muito significativos Jacó é o mais famoso enganador aquele que vai trazer enganação nós temos dois muito interessantes que eram os filhos de Noemi e Abimelec lembra do nome deles como é que eles chamavam Malon e Quileon sabe o que significa o nome deles Malon significa Franzino e Quileon Quileon vou até confirmar aqui pra não falar errado Quileon significa debilitado a mãe que bota o nome dos filhos de Franzino e debilitado tá colocando um juízo muito forte sobre a vida dele e diz a Bíblia que eles morreram cedo eu não tô dizendo que foi o nome que foi o responsável o que eu tô dizendo é que foi como um juízo ele levou isso pra vida inteira porque imagina você é chamado de debilitado você se sente mais debilitado se o seu nome é esse você se sente mais debilitado é interessante como que o nome tem uma força por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu nós vamos receber o kit céu e nesse kit céu vai ter as nossas vestes brancas vai ter a nossa coroa correto e junto vai ter o que mais a pedrinha branca e o que vai estar escrito na pedrinha branca o novo nome porque Deus estará mudando o nosso nome pra um nome que vai representar o nosso novo caráter interessante que Jabes quando ele recebeu esse nome ele entendeu que a vida dele seria uma vida de trazer dor pra outras pessoas só que uma coisa era ele aceitar isso e viver isso trazer isso pro seu coração outra coisa era o desejo que ele tinha de fazer algo diferente foi por isso que ele para e faz a oração mais importante da sua vida a oração mais importante da vida de Jabes que resumiu a vida dele tinha quatro pedidos e esta oração era uma oração que transforma e eu quero incentivar a minha igreja a orar hoje a oração de Jabes mas pra você orar a oração de Jabes você precisa entender o que ela significa pra você vamos terminar entendendo a oração pode ser quatro pedidos primeiro pedido senhor na minha bíblia começa até com uma exclamação ó alguém mais começa assim não ó tomara é alguém dizendo com entusiasmo alguém colocando seu coração nesse pedido clamando a Deus com todo poder e a oração era ó quem dera que o senhor me abençoe quem dera senhor abençoe a minha vida a gente ainda não entendeu amigos muito bem o que é essa benção de Deus hoje receber a benção falar sobre benção é algo tão comum que é como como uma gíria eu sou de família simples e eu fui educado a tomar benção da minha da minha da minha mãe dos meus pais alguém mais foi educado assim não de tomar benção quem é que toma benção até hoje dos pais eu eu quando chego ligo pra minha mãe mamãe sua benção vovó sua benção e a resposta automática pra essa frase é Deus te abençoe o que que é essa benção que você pede o que é essa benção que alguém oferece pra você geralmente a gente pensa em benção como algo talvez meio abstrato mas não é algo abstrato a benção de Deus é algo que nós recebemos das mãos dele quando nós pensamos em benção e essa oração que ele está clamando aqui senhor tomara que o senhor me abençoe a benção que ele está pedindo é completamente o agir de Deus de maneira sobrenatural na vida dele porque nesse momento o que Jabes precisava era de um agir sobrenatural de Deus pra mudar da vida dele aquela maldição de trazer dor aos outros em uma benção e isso era algo que ele não podia fazer só Deus podia fazer na vida dele benção são presentes que Deus nos dá que ninguém mais poderia nos dar ele nos oferece e podem ser coisas simples mas que são bençãos disfarçadas entregues como presente do agir de Deus sobre nós alguém que pede a benção se coloca numa posição de dependência de Deus e diz pro Senhor assim Senhor eu entendo que eu preciso do agir do Senhor na minha vida entendendo de que você faz a sua parte mas espera receber a unção e a benção especial do Senhor acima de cada um de nós agora a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a pedir mais as bênçãos de Deus porque diz o livro de Tiago que existe algumas bênçãos que Deus não nos dá por quê porque nós não pedimos pastor mas Deus sabe aquilo que eu preciso sabe mas ele espera que eu queira aquilo que ele tem para me oferecer porque Deus é educado e ele não vai me dar aquilo que eu não quero receber ou seja quando eu peço a benção de Deus eu estou pedindo Senhor eu estou saindo do controle para que o Senhor controle a minha vida porque se eu tiver no controle as coisas vão sair totalmente daquilo que de fato vai me fazer feliz mas se o Senhor derramar a sua benção sobre a minha vida eu entendo que eu vou poder viver muito mais para a tua causa receber a benção o nível de nós a cada dia tem até um escritor tem um livrinho famoso pequenininho chamado a oração de Jabes se alguém já leu esse livro pequenininho e nesse livro a oração de Jabes fala que quando nós ilustração quando nós chegarmos no céu Deus vai nos mostrar uma prateleira de bençãos e vai dizer assim essas aqui eu tinha reservado para você e você não recebeu porque você não pediu amigo nós precisamos começar a aclamar a Deus e não é errado você pedir a Deus algumas bênçãos mas você precisa estar com seu coração aberto para poder aceitar aquilo que Deus tem reservado para a tua vida quando Jabes ora e fala Senhor tomara que o Senhor me abençoe ele estava dizendo ao Senhor assim Deus eu tenho sobre mim a condição de estragar toda a minha vida mas o Senhor tem uma bênção para endireitar os meus caminhos então endireite os meus caminhos essa é a ação de Deus e essa é a bênção que você tem que estar disposto a receber de maneira sobrenatural o segundo pedido que Jabes faz é o pedido talvez um dos mais fortes mais importantes qual é esse pedido ele diz assim Senhor alargue as minhas fronteiras é interessante esse pedido muitos teólogos olham para esse pedido e entendem que ele estava pedindo mais terra ele queria plantar mais ter maior posse você você pode olhar para esse texto com os olhos da teologia da prosperidade mas não é isso que Deus nos ensina eu não consigo imaginar Jabes pedindo Senhor me dá apenas mais terra para poder plantar eu não consigo entender isso a oração dele é espiritual e eu acho que o pedido dele também aqui tem um cunho espiritual o que ele está pedindo a Deus aqui quando ele fala Senhor alargue as minhas fronteiras de maneira resumida ele está dizendo assim Senhor me dê mais oportunidades o que ele está clamando a Deus é que Deus aumente as chances espirituais sobre a sua vida que Deus alargue os caminhos que ele pode pisar amigos essa oração é uma oração transformadora eu posso dizer isso por mim menininho lá do interior de Minas com as suas vidas lá difíceis que um dia aprendeu que Deus abençoa aqueles que pedem e que Deus dá novos caminhos e novas fronteiras e eu entendi que tudo que tem acontecido na minha vida é a ação de Deus ao ouvir a oração que um dia eu fiz a ele alargar as fronteiras é Senhor me dê mais oportunidades para servir o que ele estava clamando aqui é Senhor eu quero causar mais impacto para Deus eu quero ser mais útil e quando nós pedimos e pensamos em ser mais útil para Deus não é na igreja simplesmente é importante o trabalho na igreja mas aí alguém não recebe o cargo que queria aí eu não vou fazer mais nada amigos o serviço para o Senhor é você estar disponível para fazer o que Deus quer aonde ele mandar o trabalho da igreja é importante mas o cristianismo começa de maneira mais intensa quando você sai e lá fora com o seu trabalho com os seus amigos quando você realiza uma missão para Deus quando você evangeliza no seu escritório quando você é diferente na sua sala de aula você está permitindo que Deus alargue as suas fronteiras e que Deus dê para você mais oportunidades eu lembro eu lembro eu lembro que eu estava na faculdade um dia e eu olhei para essa oração de novo e orei a Deus e falei Senhor alarga as minhas fronteiras alguns dias depois eu saí de para fazer uma viagem de ônibus e sentado ali orando a Deus daqui a pouco uma senhora sentou do meu lado algo simples me cumprimentou bom dia bom dia eu estava meio cochilando fiquei ali cochilando na hora que eu fiquei cochilando eu ouvi Deus falando comigo assim você não orou? você não pediu mais oportunidades você não quer causar algo maior para Deus pois essa pode ser uma oportunidade e na minha conversa com aquela mulher ali dentro de um ônibus a palavra de Deus foi inserida e aquele coração foi tocado pelo poder da palavra poderia ter sido mais uma oportunidade perdida mas quando você pede oportunidades para Deus amigo Deus tem oportunidades para realizar na tua vida é você entender que essas oportunidades podem mudar quando você fala senhor eu quero que o senhor alargue as minhas fronteiras você está pedindo senhor eu quero um ministério maior eu quero que o senhor aumente aquilo que eu posso fazer para ti mas que eu faça a minha parte esperando de que o senhor pode me dar maiores oportunidades eu até coloquei aqui no sermão um parêntese que eu preciso citar com vocês não sei se se você leu na meditação dessa semana eu vi uma história essa semana da meditação que me chamou muita atenção é a história de um fazendeiro que abriu vaga para trabalhar na sua fazenda alguém chegou a ler essa meditação um fazendeiro abriu vaga para funcionários e aí chegou um senhor baixinho pequenininho parecia fraco e aí entrou na na no escritório dele e falou senhor eu quero me candidatar para trabalhar na sua fazenda ele tinha uma fazenda na beira do mar no oceano atlântico e aí a fazenda dele tinha muitos vendavais chovia muito tinha muitos problemas e ninguém queria trabalhar lá e aquele senhor baixinho chegou lá e falou eu quero trabalhar aqui e aquele fazendeiro falou assim mas você sabe mexer com agricultura você entende bem de mexer com fazenda e aquele senhor falou assim olha eu posso dormir enquanto os ventos sopram e aí aquele fazendeiro olhou e falou assim como assim olha eu posso dormir enquanto os ventos sopram fazendeiro não tinha muita opção ali precisava do funcionário acabou contratando ele mas achou estranha aquela cena aquele homem baixinho mas trabalhador acordava cedo cuidava da fazenda cuidava com carinho até o final do dia não parava era um homem proativo passando alguns dias veio uma grande vendaval de madrugada o fazendeiro acordou de madrugada preocupados e aí foi acordar os funcionários chegou na cama daquele senhor e falou olha acorda olha o vendaval que está vindo acorda e aí aquele homem olhou e falou assim desculpa senhor mas eu posso dormir enquanto os ventos sopram e o fazendeiro que absurdo como assim e saiu correndo depois eu te demito e saiu correndo e o homem ficou dormindo na hora que o homem chegou lá pra poder colocar os gados no curral os gados já estavam no curral quando ele foi pegar ali as plantações todas elas já estavam organizadas os celeiros já estavam fechados tudo já estava organizadinho cobertos nada estava fora do lugar porque aquele homem durante o seu dia planejava e preparava pra que quando os ventos soprassem tudo estivesse pronto aí ele podia dormir tranquilo entendeu a história? as vezes nós falamos senhor eu quero novas oportunidades a minha pergunta é você pode dormir enquanto os ventos sopram? você deixa tudo meio que organizado pra que quando as tempestades vierem quando a oportunidade vira amigo entenda que o senhor te deu essa oportunidade pra que você aproveite ela pelo poder de Cristo Jesus terceira e último penúltimo pedido é senhor e essa talvez é uma das mais importantes terceiro pedido é que esteja comigo o que? a sua mão quando ele diz assim senhor que esteja comigo a sua mão Jabes estava entendendo de que grandes responsabilidades só podem ser feitas ao lado de Deus Jabes estava entendendo que quando nós estamos sozinhos nós estragamos tudo e olha queridos eu já disse isso aqui uma vez eu vou repetir pra você a nossa maior tentação entenda a nossa maior tentação é acreditarmos de que é possível fazer as coisas sem Deus não é você não pode se acostumar a fazer algo imaginando que sem Deus você consegue porque você não consegue amigo se sentir frágil na vida cristã também é essencial Deus ele quer que você quebre o seu orgulho e entenda que você depende dele então peça ajuda a ele peça ajuda a pessoas que podem te ajudar mas entenda que você precisa da bênção você precisa da oportunidade mas o que você mais precisa é da mão de Deus ouviu isso? vou repetir pra você você precisa da bênção você precisa da oportunidade mas o que você mais precisa é da bênção de Deus é da mão de Deus O último pedido que Jabes faz é, Senhor, e me preserves do mal, que não me venha tentações, não me venha aflições, e me preserves do mal. Nesse quarto pedido, ele está dizendo assim, Senhor, eu pedi a bênção, por favor, não me deixe perder a bênção, não me deixe perder a bênção. O Senhor me abençoou, o Senhor me deu oportunidades, a sua mão esteve comigo, mas não permita que eu estrague tudo. O que ele está dizendo é, Senhor, me ajude, como no Pai Nosso, Jesus nos ensinou, nos livre da tentação. Porque depois que você recebeu essa bênção, amigo, você não pode abaixar as armas. Você não pode se acostumar com aquilo que você recebeu, e achar que está tudo bem, porque todos os dias as tentações podem vir, e pode tirar a bênção que Deus reservou para nós. Olha que interessante a sequência do pedido de Jabes, ele pede o sobrenatural, ele se coloca disponível para viver as oportunidades, ele entende que não consegue fazer sozinho e precisa da mão de Deus, e ele sabe que se ele abaixar as mãos, ele vai perder a batalha. Senhor, não permita que eu perca a bênção, porque eu dormi no pão, porque eu me distraí, porque eu me afastei. Eu tenho algo muito importante para dizer para você agora, eu queria que você ouvisse isso em nome de Jesus. Olha bem para mim aqui, nos meus olhos. Talvez Deus me permitiu estar aqui agora, para dizer apenas isso para você. Deus quer largar as fronteiras da tua vida este ano. Deus quer dar mais oportunidades para você neste novo ano que começa. Mas Ele quer te ensinar que Ele não vai te deixar sozinho. Você não consegue nem imaginar o que Deus tem reservado para a tua vida se você quiser, filho. Porque eu não imaginava, você talvez não imagina, mas grandes coisas tem o Senhor para você este ano. Mas você precisa aclamar a Ele. Eu gostaria nessa manhã, de incentivar você a este ano orar a oração de Jabes. Não como uma reza, repetindo aquilo que Ele falou, não. Mas pedindo a Deus o que Ele pediu. E estando disposto a receber. E quando você clamar a Deus de todo o coração, sobre esses pedidos, que você viva poderosamente os propósitos do Senhor. E que você esteja pronto, para receber a bênção. Porque o Senhor Deus tem para dizer para você o que diz para Jabes. Primeiro, Ele vai cumprir os seus pedidos. E Ele pode fazer você ser mais ilustre. E mais ilustre para Deus não é quem é mais rico ou tem mais fama. Mais ilustre para Deus é quem é mais abençoado pelo Senhor. Quantos nesse novo ano, quantos hoje, querem pedir a Deus a oração que Jabes fez? Deixa eu ver. Eu quero. Que o Senhor nos mostre. Esse poder nessa semana. Meu pedido é que ao terminar a oração, você cante junto com o Ministério de Louvor a música de saída. E depois possa sair. Mas saia daqui louvando o nome de Jesus. Grande Deus. Que sábado abençoado estamos tendo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenésia, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque o Senhor conduz a nossa história. Obrigado por dirigir a nossa vida. Por colocar a sua mão de graça e de poder. Por nos dar bênção sem medidas. E foi assim que nós aprendemos a tua palavra. A oração que Jabes fez. O menino que chamava a dor. A oração de Jabes. Nos ensina de que a nossa vida pode ser diferente. Quando nos colocamos à disposição do Senhor. Por isso, ó Deus. Nós fomos incentivados a orar a oração que Jabes nos ensinou. E essa oração. Mexe com a nossa vida. Porque nos pede. Nos desafia. A viver mais para ti. E não é fácil. Porque temos os nossos sonhos humanos. Mas dizemos, ó Deus. Estamos em pé na tua presença para dizer. Que temos condições de abrir mão dos nossos sonhos. Para viver os sonhos do Senhor. E de que grandes coisas o Senhor pode fazer em nossa vida. Então, meu pedido a Deus neste momento é. Pai, em primeiro lugar. Nos abençoe. Segundo Deus. Alargue as nossas fronteiras. Nos dê mais oportunidades. Que possamos ter um ministério muito mais amplo. E realizar mais para a tua causa. Meu terceiro pedido a Deus. Que a sua mão. Esteja sempre sobre a nossa vida. Porque sozinho. Não conseguimos chegar em lugar nenhum. Mas se tivermos a sua mão. Nós temos condições de viver as bênçãos do Senhor. E meu quarto pedido a Deus. É nos livre do mal. Nos livre do mal. Que as vezes nós mesmos podemos causar em nossas vidas. Não nos deixe perder as bênçãos. Não nos deixes cair nas tentações. Nos livre das aflições que nos afastam de ti. E que o nosso coração esteja firme vivendo os propósitos. Que o Senhor tem para cada um de nós. E eu sei. Que assim como o Senhor atendeu a oração de Jabes. O Senhor atenderá as orações que foram feitas nesta igreja. Que o nosso coração esteja firme em tua presença. Que possamos viver mais por ti. Oro pelos Calebes. Obrigado por cada um deles. E que eles saiam desta igreja cheio do teu poder. Oro por todos aqueles membros, amigos e visitantes que estão conosco. E que eles possam receber a bênção que vieram buscar neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém.